Carnaval 2024, resultado da apuração das escolas de samba do Maranhão. Primeiro lugar, Marambaia, campeã, 180 pontos. Segundo lugar, Turma do Quinto, vice-campeã, 179,9 pontos. Terceiro lugar, Império Serrano, 179,8 pontos. Quarto lugar, Mangueira, 179,6 pontos. Quinto lugar, Flor do Samba, 179,5 pontos. Sexto lugar, Favela do Samba, 179,4 pontos. Sétimo lugar, Terrestre, 179,1 pontos. Oitavo lugar, Unidos de Fátima, 178,7 pontos. Nono lugar, Túnel do Sacavém, com 178,3 pontos. Décimo lugar, Mocidade da Ilha não concorreu, foi desclassificada.